Chegou a hora de você fazer faculdade com professores da USP, Unicamp e Unesp e Fatec, sem sair de casa e de graça. A Univesp abriu inscrições para o vestibular dos cursos virtuais de graduação em engenharias de produção e de computação e licenciatura em matemática e pedagogia. São 10 mil vagas para cursos gratuitos à distância, reconhecidos pelo MEC. Inscrições até 12 de julho no site Univesp.br. Governo do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo.